Fala galera do YouTube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo sobre o evento Imposto do Dragão. O evento aconteceu entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro. O objetivo do evento é zerar o estoque de medalhas dos usuários. Eu, na minha opinião, eu achei ruim, afinal o jogo trabalha com um sistema de guardar itens, pra no futuro eles ficarem mais caros. A UnGame usa como justificativa a ideia de que é pra tornar os eventos mais competitivos e dinâmicos. Eu não concordo com isso, porque eu participo de todos os eventos e quando tem itens que não são muito atrativos, eu acabo apenas ficando com as medalhas pra eu trocar em um evento que tenha itens que possam valer a pena. Ou simplesmente ter a possibilidade de vender as medalhas. Então por isso eu acho que a UnGame, usando dessa estratégia, acaba sendo um retrocesso pro jogo, né? Porque vai contra um dos próprios princípios dele, que é a acumulação e pós-venda de medalhas. Bom, não tem mais o que fazer a respeito, agora é só esperar e ver se essa medida vai realmente surtir efeito, né? Então seria isso, né? Essa foi apenas a minha opinião e agora vamos direto ao ponto que são as trocas das medalhas, né? Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, clique em gostei, compartilhe e se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí